Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. O programa Viva Bontu, um programa lindo da TV Santa Maria, que a gente faz com muito carinho, com muito amor para você, para que você conheça a nossa comunidade, para que você perceba, afinal de contas, onde estão as pessoas negras que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todos e todas nós. Afinal de contas, onde trabalhamos, qual é a nossa formação, como pensamos o mundo, como percebemos o outro, Isso tudo é muito importante. Quando a gente fala de letramento racial, a gente está falando de que cada um de nós, cada sujeito, participa de alguma forma dessa sociedade. Eu posso ser uma pessoa negra totalmente desvinculada da minha negritude. Agora, eu posso ser uma pessoa branca totalmente vinculada à valorização dessa negritude. Então, você pode participar fazendo com que a gente tenha uma sociedade antirracista. E hoje eu estou conversando com uma pessoa que eu conheci nas redes sociais e fiquei zoiando, Robson, até trazer ele para cá. Robson, muito obrigada por estar aqui, por participar, vir compartilhar um pouco as suas vivências com a gente. Eu que agradeço, Debora, pelo convite. E fico muito feliz de estar aqui, dando o meu depoimento, falando um pouco sobre mim. Eu acho que é importante que a gente converse, as pessoas se conheçam e a gente interage. Então, assim, e desde primeira mão, já quero parabenizar pelo teu programa, assim, lindíssimo, que faz um trabalho social belíssimo. Ah, obrigada. A gente está aí na luta. Eu acho que uma das coisas que a gente visualizou é esse olhar a partir da nossa comunidade. Como que a gente percebe ser essa Santa Maria. E não adianta Debora achar. Não, vamos conversar com as pessoas e vamos chegar a essa conclusão. Família daqui. Isso, família daqui, então, meus pais, claro, a família dele é de Rio Pardo, né, e da minha mãe é de Uruguaiana. E eles vieram para cá e se juntaram, né, e hoje nós formamos a família aqui em Santa Maria. Aqui, muitos irmãos, poucos irmãos. Só uma irmã. Somos um casal, uma família enxuta. Exatamente. E a tua formação foi lá para a área da administração? Foi. Era um primeiro sonho que eu tinha, né, me formar em administração e mais um segundo viria depois, uns anos, né, que é a psicologia. Então, hoje eu faço psicologia, né, na faculdade sobre a espetua, no otávio semestre, né, mas a administração foi a base de tudo. Questão profissional, né, aprendizado de vida, de interação, de conhecimento científico. Olha só. E o que que te fez ir para o lado da administração, assim? O que que te fascinou nessa área de gestão? Eu sempre gostei da amplitude do trabalho, mas um trabalho científico. Ou seja, se eu quiser trabalhar em organização, trabalhar individual como autônomo, eu tenho a administração como base. Porque ela é generalista. Então, a gente consegue desenvolver, criar projetos, abrir negócios a partir de um conhecimento. A partir de um conhecimento. E a administração, ela traz isso. E eu gosto muito. Não, e assim, ela te dá uma possibilidade ampla de opções. Como tu diz, eu posso trabalhar numa empresa como eu posso abrir a minha própria empresa, eu posso empreender. De tudo tu sabe gerenciar esse negócio. Isso, nós temos um caráter geral, né. Tanto é que eu fiz ao longo dessa minha jornada, eu também, eu abri dois negócios, né. Isso, uma loja de roupas, né, e depois uma casa noturna. Foi experiências que eu tive pra conhecer. Eu queria ver como é que é isso. Como é que é? Não é só participar como um cliente, mas eu quero ver como é que funciona. Os bastidores. E foi aí que eu fiz. Experienciei por alguns anos, mas sempre ficando no meu trabalho original. Como base, né, sustentação. Mas aí depois eu disse, não, agora eu vou focar na psicologia e quero trabalhar assim, né. Atender as pessoas. Nossa, que legal. Mas esse teu olhar para a psicologia vem também da tua característica. De ouvir mais ou falar mais? Ouvir. Tanto é que o bom psicólogo é aquele que sabe ouvir mais do que falar. Então, quando a gente ouve e tem aquela escuta cuidadosa, afetuosa, onde a gente é empático, a gente consegue manter um contato, um diálogo e esse diálogo fazer sentido para aquele que ouve e aquele que fala. Então, por isso que a psicologia, para mim, ela vem ao encontro somada com a administração para que eu possa desenvolver esse trabalho. Com mais cuidado, com mais seriedade, com ética. E, claro, naturalmente, como até você estava falando, eu já tenho essa questão da escuta. Porque desde pequeno, com 11 anos, já vinha as pessoas falarem comigo. E elas vinham desabafar, pediam conselhos, opiniões, né. E eu falava, isso era natural em mim, ouvir as pessoas. E, de vez em quando, dar uma sugestão, falar alguma coisa, né. E, a partir daí, fui desenvolvendo essa necessidade de querer mais ajudar. Quem sabe ajudar as pessoas a encontrar um caminho, resolver um problema, né. Achar soluções. Contribuir com a comunidade. Como é que eu fiz isso? Através da psicologia. Da psicologia. Mas, que joia. E dentro desses trabalhos que tu tivesse, assim, ó. Dentro da casa noturna, né. Abrir um negócio. Tu se satisfez com essa experiência? Tu gostou dessa experiência? Ou é uma experiência muito desgastante para a atividade? Duas coisas que caminham juntas. Eu me satisfez. Sim, eu queria e fiz. Mas, também, ela desgastou. Porque eu trabalhava durante o dia e, à noite, eu tinha que ir, né. Para o estabelecimento. Então, ao longo do tempo, isso não tinha mais condições de eu comportar, absorver tudo isso. E eu tinha um sócio, também, que ele me ajudava muito. Ele fazia até quase mais do que eu. Mas, só que chegou um momento onde ele precisou ir embora e eu não tinha como ficar sozinha. Não, não tem. Não tinha como dar conta de tudo. Então, eu resolvi encerrar. Mas, realmente, foi desgastante, mas tinha uma satisfação correndo junto. Eu, vou ser bem sincera, como eu não entendo nada de gestão, eu sou um zero à esquerda, eu, assim, vamos dizer, me incomoda. Por exemplo, eu olhar, eu não saberia, ah, entrou tanto, gastou tanto, fez aqui, fez ali, tem que comprar tanto de insumo. Então, por exemplo, chega um bar, tem que comprar tantos ingredientes para produzir tantos tipos de pratos, que vai lá na frente, vai ser vendido por tanto. Eu já me perdi na metade disso. Sim, se a gente não tem um controle bem cuidadoso, realmente a gente se perde. Mas, antes de abrir qualquer negócio, é interessante que a gente estude bem o ambiente, tenha um objetivo bem claro do que é aquilo que a gente quer. Porque aí a gente pode, assim, estudar bem como fazer, estoque, o que comprar, onde comprar e outra, fazer pesquisa naqueles estabelecimentos que já estão atuando. É muito importante. E uma coisa que eu não sabia, e no momento que a gente foi abrir este negócio, era a questão do impacto ambiental. Tivemos que ir nas casas dos vizinhos para ver essa questão do som, da questão do movimento de público, né? E isso, eu fui nas casas conhecer um pouquinho as pessoas, né? Isso era novo para mim. Olha só. É um outro olhar. E dentro da Universidade Federal, como é que foi fazer a administração? A questão, assim, é que eu não tive uma experiência lá no campus. Ah, sim! Porque era na antiga reitoria, ali no centro. Verdade! Então, assim, eu tive uma noção, mas não aquela vivência de universidade mesmo. Mas, mesmo assim, eu estava num campus universitário. Claro! Independente. Mas foi muito bom. Foi uma experiência, assim, rica para mim e desafiadora. Por quê? Porque eu estava vindo do ambiente de uma comunidade. Eu ficava um pouquinho longe da questão dos centros, de interagir. E quando eu passei na faculdade, eu vi que algo novo estava começando. Ou seja, eu teria que me deslocar do meu espaço de atuação para a região central. Porque eu sempre morei na Zona Norte. 33 anos lá. E eu tinha um espaço circunscrito lá. Tal, ia de vez em quando ao centro, mas não uma vivência, um estudo. E a partir daí, eu comecei a interagir com outras pessoas, com outras cabeças, outras vivências. Isso, no princípio, no início pode ser um pouco assustador. Mas, se a gente não se permite fazer, a gente não vai saber se vai dar certo ou não. Se vai dar certo ou não. Isso, e eu fiz isso. Claro, no primeiro dia, eu vou contar, que deu aquele frio na barriga. Meu Deus! Meu Deus, eu abri a porta, assim, e as pessoas olharam, né? E eu não queria chegar depois do horário. Eu queria chegar antes para me acomodar num cantinho bem quietinho. Mas não foi isso que aconteceu. Eu tive que ir, né? E cheguei atrasado. E todo mundo, né? E claro, né? Aquelas flechadas que eu sentia. Na verdade, as pessoas só estavam olhando alguém chegar. Mas, na minha cabeça, estava todo mundo meio flechando, né? Com os olhares, né? Mas, claro, depois eu fui bem recebido. Mas eu sentia aquela questão, assim, digo, Nossa, quantos negros tem aqui? Porque eu fazia essa pesquisa. Tinha eu. E era eu, né? Então, eu tinha que pensar, assim, não, eu estou representando daqui a um pouco, né? Mas eu sentia essa questão da falta de mais pessoas negras no ambiente escolar. O meu filho, ele está agora no quinto ano de engenharia de produção. Esses dias ele entrou numa crise dessa. Ele disse, mãe, onde é que estão os meus colegas negros? Eles não estão lá no CT. Que é ali no início da universidade. Eu não vejo eles. Ele disse, no mínimo, tinha que ter cinco. Se são cinco cotas, eu não entrei nas cotas. Porque ele entrou naquela ampla concorrência. Então, tinha que ter cinco, não tinha que ser seis. Onde é que estão os seis? Eu não estou achando, sei lá, eu disse, meu filho, às vezes, não acompanha. Tem um índice de evasão também. Então, várias situações podem ter acontecido para na tua sala de aula não estarem os cinco que, tecnicamente, deveriam estar. Sim. E quando eu fiz, não havia ainda sistema de cotas. Então, eu passei pelo vestibular, tradicional. E, realmente, eu sentia muita falta disto. Mas, ao tempo, a gente vai dizendo, não, se não estão aqui, por alguma razão. E eu penso na base. Na verdade, desde o ensino primário, como é que foi a vivência, muitos, às vezes, não têm condição de continuar por dificuldades financeiras ou trabalho. Questões variadas. Mas, eu sinto falta disso, do que hoje eu vejo diferente. Já na faculdade, onde eu estou fazendo a psicologia, eu já vejo mais negros. E isso é muito bom. Nos acalenta e diz assim, não, estamos aí, nós estamos atuando, representando, servindo de espelho para outros que estão ali. Exatamente. Esse programa tem essa pegada. E a gente está com um projeto, atenção, nós estamos com um projeto aí muito lindo, de pegar os nossos programas e jogar eles dentro do CD, lá na escola, para que as professoras do ensino médio possam trabalhar com os alunos a partir dos programas que a gente está fazendo. Nossa! É, a gente está aí, está vivendo, está montando esse projeto. A gente vai fazer um intervalinho, a gente já volta a conversar com o Robson. Programa Viva Buntu, apoio cultural e estúdio. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando, estética capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda! Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós! Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Hoje estamos aqui conversando com o Robson Machado e eu sei que ele tem um projeto lindo, uma vivência linda. Robson, um pouquinho dessa tua veia sociológica também, mas desse cuidado que eu acho que a psicologia, foi o que te jogou dentro da psicologia, o cuidado com o outro. E a vivência também de espiritualidade que tu tens a partir da tua casa. Como é que funciona esse Robson que ajuda tanto o outro que está aí para fazer o outro melhorar e crescer? É assim, começou com uma necessidade que eu tinha de achar um local para eu estudar, conhecer alguma religião. Eu caminhava de vez em quando pela rua e tal e disse, ah, vamos parar nessa entidade aqui social. E parei. E encontrei em 2000 a Sociedade Espírita Francisco Rosta, a qual eu pertenço até hoje. E a princípio para um grupo de estudos, para conhecer a doutrina espírita, mas depois eu fui me interagindo dos trabalhos. E como foi o despertamento, o trabalho lindo que eles fazem para o outro. Para aquelas famílias que precisam muito do apoio material, mas também do espiritual. Então foi aí que começou a minha caminhada. A ter contato com a necessidade do outro. Na verdade, quando a gente vive numa comunidade, a gente tem uma noção. Mas quando a gente trabalha em prol do outro, a gente consegue ter uma dimensão melhor da necessidade. Daquilo que as pessoas precisam. E através do trabalho social, das campanhas de arrecadação, de agasalhos, de alimentos que a gente fez. E também com projetos que a gente, em parceria com o Poder Público, a gente conseguiu para dar cursos. Como de manicure, pedicure, de informática. Pessoas que nunca tinham acesso à questão de uma tecnologia, elas puderam ter o pontapé inicial. Então foi a partir desse contato com as pessoas que a parte social começou a ser mais pujante em mim. E isso me fortaleceu muito para que hoje na psicologia eu entenda, quando a gente fala, quando a gente teoriza sobre algo, eu sei como esse impacto está gerando naquela pessoa. E também desvincular a questão da psicologia apenas a uma clínica circunscrita a um consultório. Não, ela vai aonde as pessoas estão. Isso é muito bom porque a gente tem, apesar dessas críticas que há, não, que o psicólogo ele fica um pouco mais restrito, mas hoje a gente está vendo isso mudar. Esse contexto mudar. Então a gente, na faculdade, a gente tem esse viés da psicologia social também, muito forte. Ou seja, vamos na comunidade, vamos fazer trabalhos, projetos junto com aqueles atendidos. Nossa, e isso aí para mim é uma coisa que fortalece muito o meu objetivo maior, que é o trabalho social. Além do social, claro, um trabalho que me cativa muito, que é com o idoso. Eu gosto muito do idoso, do trabalho com o idoso. Tanto é que atualmente eu também, nos sábados, eu faço um trabalho social, no lado das louvazinhas, pela manhã. É voluntário, mas no ano anterior eu comecei a fazer um estágio curricular, uma grade curricular, cumprindo. Mas eu gostei tanto e não quis quebrar este vínculo. E eu estou lá desde então. Está lá. Experienciando o trabalho com o idoso, começam as demandas, convivendo. Porque a gente sabe, o trabalho com pessoas não é fácil. Ele tem suas demandas, seus desafios. E a gente acha uma coisa e na vida real pode ser outra. E é isso que eu estou fazendo. Já que após a faculdade terminar, eu quero trabalhar com o idoso, nada melhor que agora eu já tendo esse contato. Já, com certeza, com certeza, já tem que trabalhar com o idoso desde agora. Mas, Robson, e lá na casa, vocês trabalham, tem, acho que deve ter cadastro de famílias que vocês atendem? Sim. São em torno de 60 famílias cadastradas. Então, a gente, todo mês, distribui cesta básica. E nós fazíamos, até antes da pandemia, um encontro mais filosófico para as pessoas pensarem a respeito da sua vida. Que não é só dar o material, mas também ouvir as pessoas, suas demandas, seus problemas existenciais. E a gente fazia, então, um café reflexivo aos domingos, que é uma experiência que eu quero revitalizar com o pessoal da psicologia. Eu quero trazer as pessoas, os estudantes, para ter essa experiência também. Que é um café reflexivo, onde a gente sentava, tomava um café com as pessoas e elas começavam a falar sobre suas vidas, suas problemáticas. E depois a gente fazia alguma atividade interativa. Num primeiro momento, elas ficavam retraídas. Depois, tinha que pedir para parar, porque elas não paravam de falar. Elas se sentiam acolhidas. 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 E uma falava do sentimento, ela dizia, não, mas eu também passo por isso. Que explosão de ideias. E uma até dizia para o professor, não, por que não faz isso? Faz isso, faz aquilo. Não, cada uma se ajudava. Então, isso aí fez um bem enorme para essas famílias e para nós, a título de conhecimento. Ou seja, nosso serviço se amplia. Ele chega a lugares que a gente, às vezes, nem imagina. Exatamente. E você consegue linkar a psicologia, que é muito tua, que já vem com esse trabalho social. Aí, completa o Robson. Aí, completa. Na verdade, eu sou uma amplitude de trabalhos sociais, de doação. O viés de doação é bem grande. Tanto é que, às vezes, eu não tenho tempo para mim mesmo. E mais em função do trabalho, de ajudar as pessoas. Claro, isso vem muito da família. Essa base que eu tenho da família, de ajudar, de apoiar, é muito grande. Tanto é que eles não queriam que eu trabalhasse antes de eu começar a faculdade. Então, eles sempre priorizaram o estudo, trabalharam bastante para que eu pudesse chegar hoje onde eu estou. E eu tenho muita gratidão por eles, pelo trabalho da família, pelo acolhimento, pelo porto seguro que eles são. E isso eu trago na minha vida com as outras pessoas. Eu tento replicar isso com os outros, no sentido de ajudar, de acolher, de escutar, do afeto. Mas com a base científica, com a base que me ajuda a fazer as coisas corretamente. Ajudar o outro, sim, mas de uma forma consciente, racionalizada. Eu acho que esse estar em doação é fundamental para a gente melhorar o outro, para ajudar o outro. Mas a gente ganha na volta, a gente recebe, a gente acaba também crescendo com isso. Nossa, é um despertamento enorme, porque quando a gente está no nosso mundinho, a gente tem uma percepção. Quando a gente sai e vai para o mundo real, a gente vê que muitas coisas que a gente pensava caem sobre terra. Muitas vezes nossos problemas que a gente dimensiona de uma forma enorme, a gente vê que o outro passa em uma situação terrível. E a gente vê, nossa, o meu problema, eu estava aumentando e ele não é tanto assim. Não é tanto assim. Quando a gente trabalha em função do outro, a gente um pouco esquece esses problemas e a gente foca em crescimento geral. Quando eu foco no outro, eu foco na comunidade. Eu não estou pensando em uma visão individual. Eu estou dividindo, eu estou partilhando e compartilhando. E eu acho isso importantíssimo, que nós como um todo, como sociedade, a gente saiba partilhar. Partilhar as coisas boas, o trabalho social, a ajuda ao outro. Isso nos engrandece muito. Ah, que joia. Robson, e esse teu olhar fraterno, dentro do Espiritismo, ele está centrado nisso? Nossa, ele é tudo uma soma e é uma sintonia. Uma sintonia muito harmônica nesse trabalho. Então, quando eu trabalho o espiritual, eu estou vendo o outro de uma forma diferente. Com mais harmonia, eu estou vendo o outro de um olhar não crítico, não julgar. Para que julgar? Vamos entender o que o outro pensa, sofre, sente. Como é que ele chega até mim? Por que ele chegou até mim desta forma e não da outra? Então, este olhar sem julgamento, de entender que nós estamos aqui de uma forma de passagem, falando espiritualmente, que aqui é um plano de aperfeiçoamento, de estudo, mas de experienciação, para que a gente volte melhor numa outra vida. Então, isso é importante que a gente entende que nós somos mais do que um pedaço de carne sem um objetivo. A gente tem um objetivo que é crescer, que é aprimorar, que é amar. Que é amar acima de tudo. E amar através do quê? Das ações boas, de fazer o bem melhor que possa. Então, isso, para mim, ele fortalece muito. A teoria, o estudo, a parte espiritual, o material, ou seja, é uma amplitude de trabalhos que a gente faz em prol do outro, mas que a gente recebe. É aquela volta, né? De alguma forma, ele nos retorna através de benefícios que sejam além da nossa capacidade de entender. Muito bem. Muito obrigada. Olha quanta coisa a gente viu e ouviu aqui do Robson. Muito obrigada pela tua presença, por estar conosco, por dividir conosco essas suas experiências, que são enriquecedoras. Muito obrigada, Robson. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você que nos acompanha de vida com outras pessoas nesse programa, compartilha, e faça com que chegue em outros seus amigos, seus familiares, para que conheçam o Viva Bontu, para que venham aprender também conosco e conhecer a nossa comunidade. A sua sugestão, o seu like, a sua dúvida, é sempre muito bem-vinda. A sua presença aqui sempre é muito bem-vinda. Robson, Viva Bontu. Viva Bontu. Apoio Cultural Clínica Algo Mais. Muitas multiprofissionais. Várias opções para cuidar da sua saúde. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria. Concursos excelentes. Cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Música Música Legenda Adriana Zanotto